Fala pessoal, tudo beleza? Como prometido, temos aí um outro notebook que tenho aqui na assistência. Esse notebook aqui seria um HP, modelo mais antigo, da série Pavilion 14, modelo D027BR. Ele, a princípio, vem com o Celeron, mas aí eu fiz um upgrade, digamos assim, nele e coloquei um Core i3 de terceira geração 3110M, que é o que era compatível com ele. Até acho que é compatível com o Core i5, mas o Core i5 nessa geração ali é muito caro, então às vezes acaba nem compensando. E o desempenho é quase a mesma coisa que o i3, não tem tanta diferença. Aqui ele está com uma configuração até bacana, porque ele está com um SSD de 60GB mais um HD de 320. Eu vou fazer um teste aqui rodando o CPU Benchmark para ver o desempenho dele. Aqui, é claro, ele está com 4GB de RAM, mas ele está com um slot sendo ocupado apenas, então dá para pôr mais 4GB aí no outro slot para completar os 8GB, que eu acho que é o limite máximo dele. A questão aqui do teste, eu vou estar rodando então um teste do CPU Benchmark, para ver aí a pontuação que ele vai fazer nesse Core i3 de terceira geração. Eu fiz uma revisão geral, troquei pasta térmica, fiz limpeza, mas eu acho estranho porque quando ele está com um processador em 100% ou próximo disso, o som aqui do cooler dele ainda continua bastante alto. E não há o que mude isso, simplesmente ele chega em uma temperatura razoável de 60 graus, até quando está em uso excessivo, elevado, aliás. Olha o barulho dele aqui, não sei se vai dar para pegar na filmagem, mas ele faz um barulhinho meio chato, não sei porquê. Agora ele já começou a rodar mais alto o cooler, o fan ali, porque o CPU Benchmark realmente exige bastante. Eu vou rodar o teste aqui e dar um corte e venho depois para mostrar o resultado, para não ficar tão enrolado. Deixa eu iniciar o teste aqui. E está aí, depois de alguns momentos, o resultado desse processador de terceira geração, Core i3-3110M. Até fiquei impressionado um pouco aqui com o resultado, eu achava que ia dar menos, considerando que o Core i5 de décima geração fez 1.400 e uns quebradinhos no vídeo anterior ali. Dá uma verificada lá se eu tiver interesse. Achei bem interessante, fez aí basicamente um pouco mais da metade do Core i5 de décima geração também para notebook. Bem bacana. O SSD também deixa ele muito mais ágil, né? E ele está com SSD e o HD como eu havia falado antes. E como que eu fiz isso? Esses modelos aqui de notebook mais antigos, eles tinham um slot aqui para o drive de CD, DVD. Mas aí eu peguei e usei aqueles CAD, que são as baias, os adaptadores que você coloca aqui, como se fosse um drive de CD. Ele encaixa perfeitamente. Você coloca ali o HD ou então um SSD desses de tamanho para notebook, né? E cabe certinho. Daí o bom que dele fica com um SSD, só para o sistema operacional ele fica bem mais rápido. E para armazenamento acaba ficando lá o HD, né? O HD normal. Deixa eu só colocar aqui o brilho diferente para ficar melhor. Nossa, está difícil, hein? Bom, mas é basicamente isso. A única coisa que está me incomodando nesse notch aqui é a questão do barulho aqui do refrigeração, do fã do cooler. Quando ele está em processo de alguma coisa, ele fica bem barulhento. Eu vou ver se atualizando a baias eu consigo algum resultado. Mas é um probleminha. Então, é basicamente isso, pessoal. O desempenho aí desse processador, se você tem o igual, você vai ter mais ou menos a ideia a partir de um teste desses. Pelo menos em relação, assim, de comparação, né? Vamos dizer. Fica ligado no canal, que todo notebook aqui que eu trazer, um processador diferente aqui para fazer os testes, para você ter aí uma noção, ou se você está pensando aí, pesquisando notebook para comprar, é bom você ir conhecendo aí os processadores. Deixe seu comentário, opinião, joinha, blá, blá, blá. E é isso aí. Se inscreve no canal e acompanha. Valeu! E é isso aí.